Mirella disse que conversou com o Dinho Alves. Consciência tranquila, disse Dona Mirella. Olha isso, hein? MC Mirella, que se divorciou de Dinho Alves enquanto ele estava em A Fazenda 13, disse que conversou com o espião. O dançarino só tomou conhecimento da separação há dois dias quando foi eliminado do reality rural. E desde o início de novembro, eu acho que a Mirella já tinha anunciado que já não queria mais nada com o Dinho, que inclusive tinha ido atrás da papelada do divórcio, porque eles eram casados. Em stories publicados em seu Instagram, a cantora declarou, eu não sei como vocês terminam o relacionamento, mas eu termino o meu relacionamento conversando. É assim que se resolve as coisas, disse a Mirella. Estou mais tranquila. Por quê? Porque agora sim eu posso fazer as minhas coisas tranquilamente. Estou com a consciência tranquila e sabendo que posso seguir, porque a pessoa está ciente. Deu pra entender? Gente, como as pessoas aumentam, finalizou. Ela ainda escreveu na imagem, cadê a maturidade de algumas pessoas? Isso porque, gente, é... Mirella, eu falei isso aqui na live hoje mais cedo, gente, inclusive fui até meio longo, né, na maneira que eu falei, porque realmente, gente, a galera fica ali atacando as pessoas na internet por... pessoas sem noção, gente, não tem outro nome. É uma pessoa, é uma galera recalcada, invejosa e tal. Criticaram a Mirella porque a Mirella conversou com o Dinho. Eles conversaram, né, a Mirella e o Dinho conversaram e tal. Aí a Mirella, eu achei muito até sensato, né, eu que às vezes acho que a Mirella às vezes poderia dar uma segurada em alguns momentos, né, mas a própria Mirella chegou, achei sensato e falou, Gente, eu não sei como que vocês terminam um relacionamento, né, não sei como vocês terminam um relacionamento, mas eu termino conversando, né. E aí ela foi e falou abertamente, falou, ó, gente, eu conversei com ele e tal, a gente botou os pingos nos is, terminamos, ela confirmou que terminaram e ela falou, tô mais tranquila porque cada um agora segue o seu caminho. Teve gente que criticou a Mirella porque ela conversou com o cara. Aí falou, gente, o que vocês esperam dela? Como que vocês terminam um relacionamento? Gente, e outra, se tem divórcio, se tem papelada, se eles tinham uma casa juntos, e outra, não é pouco dinheiro envolvido, envolve dinheiro, envolve coisas, envolve famílias, né, tanto família de um, tanto família do outro, envolve muita coisa, você não vai conversar com a pessoa? Assim, desculpa, mas eu acho que a imaturidade tá na cabeça de quem não conversa. Por mais que o cara foi babaca e tal, mas alguma conversa tem que ter até pra que ela resolva a vida dela. E outra, principalmente pelo fato do cara ter sido babaca, a galera tá criticando a Mirella por conversar com o cara? Vocês entendem que não faz sentido? Gente, teve gente, eu falei isso, teve gente que criticou a Mirella porque ela foi conversar com o cara. E outra, parece que foi pelo telefone ainda. Conversar no sentido de resolver, não no sentido de vamos nos reconciliar. Mano, é cada coisa. Gente, já veio gente aqui no meu canal reclamar porque reclamaram da minha voz, já reclamaram que eu sou branco demais, aí eu falo, meu Deus do céu, o que eu posso fazer, né? Não faz sentido, né, algumas reclamações que as pessoas fazem. Enfim, internet, né? Ó, olha só, vamos terminar aqui de ler a matéria. Mirella já saiu da casa onde morava com o Dinho e começou a remover as tatuagens que fez em homenagem a ele. Ela decidiu se separar devido a relação do ex-marido com o Stephanie Matos no confinamento. Falamos muito sobre isso, né? Inclusive, o Dinho ficou meio bolado, falei na live anterior, né? Quando ele recebeu a notícia lá no podcast do Lucas, né? Ele ficou até meio emocionado lá quando ele soube que a Mirella estava removendo a tatuagem, né? Porque eu acho que foi simultâneo, né? Eles fizeram uma tatuagem juntos e tal, né? Com o mesmo desenho, os dois e a Mirella estavam removendo essa tatuagem. É isso, minha gente. Tchau, 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 tchau.